Agradecer a presença de todos vocês aqui essa tarde, para mim é uma alegria muito grande estar com vocês para falar sobre algo que a minha concepção de vida, mais do que uma tendência educacional, mais que um modismo, para mim a educação bilingüe é a única resposta para os desafios que a gente tem na educação do século XXI, eu não consigo ver outra forma de responder às demandas que nós temos, que não passe pela educação bilingüe, essa educação que abre portas do mundo para os nossos estudantes, essa educação que amplia horizontes, que forma um sujeito ou outro capaz de interagir de uma maneira muito mais positiva, muito mais, ser um agente social muito mais transformador, que é o que o mundo precisa, né? E bom, tô aqui para falar com vocês hoje, meu nome é Amanda Fonseca, como alguém que vem do chão da sala de aula, eu me fiz professora por mais de 20 anos em diferentes contextos, trabalhando com projetos bilingües, programas bilingües, colégios de fato bilingües, enfim, diferentes escolas de idiomas, diferentes contextos me permitiram me fazer professora na ação e na reflexão sobre a prática constantemente e hoje eu atuo na expandir consultoria educacional como consultora pedagógica, como assessora escolar, e para quem quiser conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho, é só clicar aí na parte superior da tela de vocês, que vocês vão poder ver um pouco da nossa atuação hoje em mais de 11 países aqui da América Latina. Bom, mas eu tô aqui para falar sobre a educação bilingüe para o mundo real hoje com vocês, intencionalidade e eficácia no cotidiano escolar. Bom, eu acho que todo mundo que me acompanha já deve ter pensado que só esse título já dá toda uma conversa, não é mesmo? A gente poderia ficar aqui durante uma hora possivelmente conversando sobre esse título, porque muita coisa vem à nossa cabeça com esse título, muita informação, muitas inquietações na educação pós-pandemia surgem a partir dessa reflexão e que bom, essa realmente é a minha intenção hoje aqui com vocês, é provocá-los, quem sabe inspirá-los a pensar um pouquinho mais além quando a gente fala sobre educação bilingüe. E eu marquei algumas coisas aqui para a gente conversar, para já fazer um recorte, um ajuste de fala aqui no início da nossa conversa. Olhem só, pessoal, mundo real, o que que é isso, hein? O que que é uma educação bilingüe que prepara os estudantes para o mundo real? Será que é aquele formato de aula que nós tínhamos há 20 anos, há 15, há 10 anos que vai formar os nossos estudantes para o mundo real? Será que é uma educação bilingüe que ensina vocabulário, que permite com que aluno se familiarize com a língua, então é aquele estudante que escuta instruções em inglês e não se desespera? Será que é isso, hein? A educação bilingüe para o mundo real? Um estudante que é capaz de assistir um filme em inglês ou fazer a tradução de uma letra de música? E quem aqui tem mais ou menos algum tempo já de experiência nesse contexto ou ainda mais bacana ainda resgatar a experiência de estudante nossa, a gente vai se lembrar que esses eram os objetivos das nossas aulas de inglês, não é isso? Era preparar um sujeito para estar familiarizado com a língua, demonstrar um conhecimento gramatical muitas vezes, um reconhecimento de vocabulário e isso era o que era esperado desse sujeito. E aí com esse vocabulário, com habilidade de compreensão de texto, com conhecimento de regras gramaticais, nós passávamos por provas, avaliações, isso nos dava um nível X de inglês e com isso a gente ia para o mercado de trabalho. E muitas vezes para disputar vagas em que essa língua ela não seria usada, mas era um diferencial poder dizer que nós tínhamos esse conhecimento de inglês. é esse o conhecimento que o mundo de hoje espera dos nossos estudantes? Ou cada vez mais eles precisam ser capazes de usar de fato a língua de forma funcional, de forma estratégica, com um amplo repertório comunicativo para dar conta de situações acadêmicas e sociais em inglês? Ou seja, a educação bilingüe hoje precisa precisa preparar esse sujeito não só para um uso social da língua, mas também para um uso acadêmico. Ele precisa de repertório de ciências, de matemática, estudos sociais, ele precisa conhecer conceitos em inglês e ser capaz principalmente de aplicar esses conceitos, esses conhecimentos em diferentes situações comunicações comunicativas, porque é isso que é esperado dele hoje. Na verdade, não é mais um uso passivo, é um uso super, super ativo. É o estudante como nunca agente do seu processo de construção do conhecimento. E aí a gente poderia falar sobre essa educação bilingüe e para o mundo real sobre várias perspectivas, mas eu escolhi falar sobre intencionalidade e eficácia com vocês hoje à tarde. Por que essa escolha? Porque eu estou pensando aqui no mundo pós-pandemia. Eu estou pensando aqui em todos os desafios que nós temos na nossa sala de aula nesse momento. E escolho dois desses desafios. Tudo que nós fizemos, meus queridos educadores, dentro da nossa sala de aula hoje, precisa garantir esses dois critérios. O primeiro dele, intencionalidade, propósito. Para que serve esse conteúdo que eu estou trazendo para a minha aula? Em que situações reais o meu aluno vai aplicar esse conhecimento para produzir uma mensagem? Uma mensagem que seja real, que seja significativa, que seja autêntica. E eficácia. Não dá mais para só familiarizar o estudante com a língua. Não dá mais para dizer, olha, em algum momento ele vai ser capaz de produzir. Ele precisa ser capaz de produzir já, imediatamente. Logicamente que de acordo com a sua faixa etária, com as expectativas de aprendizagem que fazem sentido, na verdade, para as diferentes faixas etárias. Mas essa nossa educação bilingue, ela precisa ser eficaz. Ela precisa ser transformadora. Ela precisa inspirar esse sujeito a fazer a diferença no mundo. É para isso, principalmente, que existe a educação bilingue. Bom, então, o que não é educação bilingue? Nesse momento da conversa, a gente já consegue pensar aqui em algumas coisas que não são educação bilingue. E eu queria convidá-los a usar o chat durante toda a conversa para vocês se comunicarem aqui comigo. Minha intenção não é fazer um monólogo, é que realmente a gente possa conversar, tá certo? Mas vamos lá. O que não é, então, educação bilingue? Educação bilingue não é somente uma questão de carga horária estendida. Muito bom. Educação bilingue não é somente traduzir, com toda certeza. Não é ser capaz somente de compreender determinada informação que está em inglês. Isso já não atende a esse mundo real, a essas necessidades reais. Educação bilingue não é só familiarizar o estudante com a língua e que isso não cause espanto, que as crianças pequenas não chorem. Não é simplesmente cantar na segunda língua, seguir comandos na segunda língua. Tudo isso não basta, não é suficiente para as demandas do século XXI. Então, eu sei que muitos de vocês vêm hoje para essa conversa porque estão pensando aí numa transição de carreira, muito provavelmente, de um programa regular de ensino de inglês para um colégio bilingue. E estão querendo entender. A grande diferença é essa, pessoal. Não é trabalhar somente as quatro habilidades. Isso também não é educação bilingue. Isso vai formar um sujeito muito bilingue, certo? Evidentemente. Mas a educação bilingue é muito mais do que tudo isso. O que que é, então, educação bilingue? Nossa, eu estou adorando ver gente de tantas partes diferentes, de tantas regiões diferentes aqui comigo essa tarde. Que legal. Muito obrigada. O que que é educação bilingue de fato, então? É eu preparar esse sujeito para usar a segunda língua. Prestem bastante atenção nessa ideia. É realmente usar, ser capaz de produzir na segunda língua em situações acadêmicas e em situações sociais. É um sujeito que tem uma visão de mundo ampliada porque ele tem um repertório muito maior de informação, ele tem acessos a mais vídeos, a mais pesquisas, pesquisas mais atualizadas, porque a gente sabe que a informação científica de qualidade, ela está disponível na internet em inglês, não é? Então, é um sujeito que pode acessar tudo, toda forma de conhecimento para produzir novo conhecimento, para pensar criticamente sobre o mundo. É um sujeito que colabora, que trabalha de forma colaborativa com mais tranquilidade, com mais aptidão para esse tipo de propostas, que se comunica com mais excelência, que é capaz de fazer uma apresentação, que é capaz de fazer um talk, que é algo muito mais informal, na verdade, que é capaz de fazer um show o Entel, que é uma criança muito pequena, ir lá na frente e falar sobre o bem mais precioso que ele tem hoje dentro da mochila, que é um ursinho de pelúcia, por exemplo, e poder falar sobre algo que é pessoal, algo que é dele, poder dizer exatamente o que ele quer dizer e não repetir três ou quatro estruturas, porque nós estamos na unidade cinco e precisamos usar essas estruturas daqui. Isso é educação bilingüe, meus queridos colegas. De novo, é uma educação que abre portas, não é verdade? Que forma um sujeito completamente diferenciado, capaz de uma interação muito mais positiva com o mundo. E a língua, ela é usada como meio de instrução, como meio de comunicação, para a gente poder desenvolver propostas que vão formar um perfil de competências muito mais amplo do que se eu estivesse formando um sujeito monolíngue. E isso, por que que isso é importante, hein, Amanda? Por que que a gente tem que falar sobre esse assunto hoje, 8 de junho de 2022? O momento exige. O momento exige essa reinvenção da educação. Nós sabemos que a educação pós-pandemia não pode nunca ser a mesma educação antes da pandemia. Nós sabemos que a pandemia acelerou várias mudanças que já se faziam necessárias. Todos nós sabíamos de tudo isso que a gente conversou até agora, muito provavelmente, né? Nós já sabíamos que nós tínhamos que desenvolver competências com esses alunos, que as aulas dentro da educação bilingüe são aulas em inglês, muito mais do que aulas de inglês, que eu não posso só ensinar vocabulário e gramática e pronúncia para o meu aluno, não só aspectos técnicos, mas que eu preciso colocar essa língua dentro de um contexto, de um contexto que seja real, que quando acabe a aula ele seja capaz de usar isso para produzir mais conhecimento, para acessar um mundo cada vez mais sem fronteiras, mas a pandemia fez com que isso, que já era importante, ficasse urgente. Sim, todos nós estamos falando sobre isso, Ana, com toda certeza. Mas como é que a gente faz isso acontecer, de fato, dentro da sala de aula todos os dias, não é? Como é que a gente traz mais aplicabilidade do conhecimento para a sala de aula? Uma aula que permite com que o meu aluno seja mais ativo, uma aula com que permita que ele use a língua para ser protagonista, para falar sobre a sua história, para produzir as mensagens que fazem sentido para ele. E isso é fácil, Amanda? De jeito nenhum. Nós temos imensos e vários desafios, alguns relacionados ao aluno e alguns relacionados com as nossas práticas pedagógicas, não é? Nesse momento, a gente tem investido muito na gestão das emoções em sala de aula, ajudando esse aluno que está tão ansioso, que esqueceu como que é o procedimento de estudante e está resgatando essas habilidades novamente e, com isso, muitas emoções à flor da pele. Nós estamos em um momento de foco no desenvolvimento de habilidades socioemocionais e isso é muito positivo, porque, de novo, nós já sabíamos que isso era muito importante, mas estava sendo adiado para dar conta do Simple Past, do Present Perfect, dos Farm Animals, por exemplo, e agora não, agora a gente sabe que isso não pode esperar. Então, que eu preciso desenvolver persistência, autonomia, foco, concentração e usar a língua para desenvolver propostas que fomentem essas habilidades nos meus estudantes. E eu preciso de progresso, não é verdade? Eu preciso que todos os meus alunos avancem de acordo com o seu ritmo de aprendizagem, mas que todos tenham um progresso real. Não dá mais para a gente esperar e é por isso que a gente falava tanto de eficácia. E aí, como é que fica o meu conteúdo? Será que dá para eu ensinar o mesmo conteúdo, aquela lista imensa de conteúdo que eu tinha antes da pandemia? Ou é momento de focar na qualidade e menos na quantidade? Selecionar conteúdos que sejam mais reais, significativos para esse aluno que eu tenho em sala de aula, essa geração Netflix, que a gente vai comentar daqui a pouquinho. E como é que eu acesso o meu aluno para que ele construa conhecimento dentro desse conteúdo, dentro desse campo de conteúdo? Por meio de metodologias que precisam ser efetivas. Então, será que a mesma aula de antes da pandemia funciona agora? As mesmas atividades que eu venho fazendo há 15, há 10, há 5 anos, elas funcionam na sala de aula de 2022? Ou será que é momento de lançar a mão de novas metodologias, metodologias, estratégias cada vez mais ativas para tentar motivar, engajar, estimular esse estudante que eu tenho hoje na minha sala? Que é diferente, completamente diferente de qualquer estudante que já passou pela minha sala ao longo da carreira. E o propósito, hein, pessoal? Onde fica? Onde fica a função social do conteúdo que a gente está trabalhando? Ele serve, ele atende as demandas da vida em sociedade? Para que eu preciso dessa informação? Em que situações reais eu vou usar esse conteúdo? Essa é uma pergunta que a gente precisa responder para os nossos alunos a cada nova informação que a gente traz para a sala de aula. E é disso que a gente fala quando muitos especialistas vêm falando sobre a questão da sensibilidade, não é? Não é fazer só o que os nossos alunos gostam, não é trazer propostas lúdicas o tempo todo para que eles fiquem felizes, motivados, não é isso. Mas é compreender toda a complexidade desse cenário que a gente está mapeando aqui agora e ser capaz de lançar a mão de estratégias eficazes que garantam um progresso, mas que atendam a gestão dessas emoções, a seleção de um conteúdo cada vez mais curado pelo professor, não é? Para garantir essa educação para o mundo real, esse desenvolvimento de competências em inglês e não somente da língua inglesa. E para isso, para que a gente possa responder a todas essas demandas, o nosso encontro de hoje está organizado em três momentos. Um primeiro, que a gente já vem fazendo aqui nos últimos 20 minutos, que é conversar um pouquinho sobre as características e as demandas desse currículo bilíngue sólido, que não pode atender só a língua, mas tem que atender a conteúdos na língua. Que essas aulas precisam ser cada vez mais em inglês e não somente aulas de inglês, e buscando o desenvolvimento de competências e habilidades práticas, reais, que tenham uma função social. Tudo isso que a gente já vem conversando até agora. E para isso, como eu, educador, preciso olhar para a minha aula? Qual é esse novo mindset que eu preciso ter? E se eu passar por esse percurso, o que eu posso esperar dessa experiência? E a gente vai ter um momento de perguntas no final do nosso encontro. Então, por favor, todas as perguntas que forem surgindo, eu peço que vocês coloquem no chat, e na medida do possível, a gente vai tentar responder todas até o final do nosso encontro. e se não, eu me comprometo a dar uma resposta pessoal para cada um de vocês, ok? Muito bem. Bom, então, quando a gente fala dessas competências do século XXI, também, Ana, algo que a gente tem falado bastante, tem escutado diversos educadores falando, na verdade, a que exatamente a gente está se referindo, e de forma prática. Essas competências, elas são, sim, cruciais, fundamentais, e aqui eu estou tomando a liberdade de usar os termos em inglês para nos ajudar na memorização dessas competências, porque a gente fala... Elas surgiram quando a gente começou a falar de four C's, depois viraram six C's, já estamos nos seven C's, e essa lista só vai aumentando, não é? À medida que a gente vai se debruçando sobre o que o mundo real exige dos estudantes do século XXI. E quando a gente fala de pensamento crítico, o que é, de fato, pensamento crítico na educação bilingue? É só eu perguntar a opinião do meu aluno sobre diferentes situações? Será que isso garante o desenvolvimento da competência? Com certeza não, não é, pessoal? Existem diferentes propostas, muito mais adequadas, porque se para um aluno pequeno eu pergunto o que você achou da aula, provavelmente ele vai se basear num critério totalmente espontâneo, né? Então ele vai pensar na última atividade que ele fez, e se ele gostou ele vai dizer que a aula foi ótima, e se ele não gostou ele vai dizer que não, que não foi satisfatória. Agora, o que é o pensamento crítico para crianças pequenas? Quando eu permito que as crianças reflitam sobre as suas próprias produções. Então, quando elas fazem algo muito simples, como um pôster, em que elas vão falar sobre as atividades que fazem em cada um dos dias da semana e nos finais de semana, para que a gente possa encontrar coincidências dentro da turma. Alunos que fazem natação, alunos que fazem judô, alunos que vão ao shopping no final de semana, em qual shopping vão, e daí a gente possa desenvolver outras propostas, como entrevistas, como panfletos, enfim. Muitas outras coisas podem nascer, né? Dessa primeira produção. Mas essa que é uma produção tão autêntica, tão significativa para um estudante dos anos iniciais do fundamental, como eu posso garantir o desenvolvimento do pensamento crítico aqui? À medida que eu permito que esse aluno reflita sobre a sua produção. Então, se ele tem uma rúbrica, por exemplo, na qual ele precisa ticar, como ele se sentiu ao desenvolver essa apresentação? Se ele achou que ele lembrou de todas as expressões que ele precisava, ele conseguiu dizer exatamente, descrever cada uma das figuras que ele tinha no pôster, ou não. Ele precisou da ajuda da professora, dos colegas, está satisfeito com a informação que colocou, o pôster está visualmente atrativo, está muito carregado, enfim. Toda essa autoavaliação vai permitindo que esse estudante pense, reflita sobre a sua produção. E isso, isso é muito importante, isso é valioso para a gente ir desenvolvendo um pensamento crítico cada vez mais complexo. Sim, nós vamos chegar a julgar, avaliar a informação, sites, diferentes jornais, a gente vai evoluir nesse pensamento crítico, mas ele precisa começar de uma forma muito concreta, de uma forma muito significativa para as crianças pequenas, e com algo simples, como a gente está vendo aqui. Isso é o pensamento crítico de verdade dentro da sala de aula. E como fica a criatividade para os alunos mais velhos? Então, nesse caso, eles estão falando, de fato, sobre criatividade. Esse é o tema da unidade do livro. Mas para ele chegar no momento de produção, eu não jogo esse aluno e digo, olha, você vai precisar fazer uma campanha de moda, né? E você precisa organizar um desfile na sua sala. Então, vai lá. Em grupos formados por cinco alunos, não, 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 não. Mas como vocês podem ver aqui, existem seis atividades que vão preparar o meu aluno para que ele chegue nesse processo, nessa etapa do processo, e seja capaz de uma produção criativa, de fato. Então, primeiro, eu vou garantir a língua, ele vai relacionar algumas expressões com os seus significados, ele vai pensar sobre as suas roupas e vai descrever as suas roupas, vai fazer uma entrevista com um companheiro da sala e vai encontrar semelhanças e diferenças nos seus modos de se vestirem, vai conhecer algumas expressões idiomáticas que usam peças de roupas, né? E aí, sim, e aí ele vai planejar esse desfile, esse evento em grupos. Então, percebam, para quem aqui já conhece a taxonomia de Bloom, que a gente vai conversar um pouquinho mais para frente sobre ela, eu estou trabalhando o tempo todo aqui em espiral. Eu estou dentro do mesmo tema, mas a cada atividade eu vou mais profundo, eu trago uma proposta cada vez mais complexa em que o meu aluno vai aumentando o grau de criatividade necessário para desenvolver até que eu chego numa produção final super criativa. Mas percebam que eu dou repertório, eu estendo a oralidade, eu estendo as habilidades do meu estudante para que ele seja capaz de desenvolver a proposta e não jogo ele na boca do lobo simplesmente, né? Então, de novo, essa criatividade aqui está muito específica, sim, e ela vai crescendo em desafio, em grau de complexidade ao longo do ano, mas eu preciso que ela nasça de situações muito concretas para que o meu aluno dê conta disso. E trabalhar em equipe para desenvolver a colaboração, é a mesma coisa que trabalhar em grupo? Então, quando eu peço para os meus alunos organizarem um seminário, por exemplo, e aí eles dividem um tema em cinco partes, você vai pesquisar isso, eu aquilo, eu vou montar os slides um e dois, você o três e o quatro, ele o cinco e seis, isso é trabalhar de forma colaborativa na educação bilingüe? Ou será que se trata de usar a língua para negociar, não é? e para que todos trabalhem em benefício, em prol de um único produto final, ou seja, se eu não faço a minha parte, eu comprometo o produto final do meu grupo. E é essa a proposta desse TV News Story que eles vão criar aqui. Então, eles vão fazer um programa de televisão, mas não é qualquer programa de televisão. Eles vão falar aqui sobre a poluição do ar em uma região específica, e aqui estão todas as etapas que eles precisam seguir. Então, primeiro, eles precisam definir, evidentemente, a história que eles vão cobrir, porque eles estão cobrindo uma história aparentemente real, desenvolvida em uma região específica. Eles vão fazer uma lista de pontos, de aspectos que eles vão cobrir, eles vão organizar os papéis dentro dessa lista, quem vai fazer o que para garantir a sequência dos eventos, vão decidir como vai ser essa apresentação, eles vão ter diferentes, precisam ter diferentes repórteres, então não pode ter um único aluno falando e o resto dizendo que trabalhou porque montou a decoração, porque separou o microfone, enfim. Então, quando eu crio essa necessidade de interação dos meus alunos durante toda a proposta, percebam quanta língua vai estar presente aqui, mas além da língua, para muito além da língua, quantas habilidades e quantas competências eles vão desenvolver aqui, né, então, por meio do trabalho em equipe, eles vão desenvolver não somente essa competência, mas muitas outras, como a negociação, como a escutativa, a comunicação e muitas habilidades outras, tão importantes quanto para as demandas do mundo real. Bom, e a comunicação está óbvia, lógico, Amanda, se a gente está falando de educação bilíngue e estamos falando aqui do desenvolvimento de uma segunda língua, logo, a comunicação está presente o tempo todo. É essa comunicação que a gente está falando quando fala das habilidades cruciais do século XXI? Ou é a comunicação autêntica, a produção de uma mensagem que faz sentido para quem está produzindo? o sujeito usando a língua para falar sobre si, sobre a sua família, sobre a sua comunidade, o seu país, a sua região, as suas preferências, falando sobre os temas que mais lhe interessam conforme eles vão crescendo, criando as suas próprias perguntas sobre os projetos que eles vão desenvolver, sendo capaz de comunicar os resultados de diferentes processos científicos, levantamento de hipóteses, todas essas habilidades linguísticas tão sofisticadas sendo utilizadas com proficiência, com competência, mas principalmente com prazer, com emoção por quem está produzindo. É dessa comunicação que a gente está falando aqui. Então, se imaginem na educação infantil desenvolvendo um show em TEL em que vocês vão descrever o rosto de vocês e vão trazer uma foto da pessoa que vocês mais adoram, alguém da família, né? E vão utilizar essa foto para fazer a descrição dessa pessoa também para os seus amigos. Então, você está socializando o que é mais precioso para você com os demais amigos. Não se trata só de ouvir o professor dizendo point your head e você reproduzindo ali uma série de movimentos que muitas vezes você só está seguindo os comandos do professor, mas você não assimilou aquele vocabulário. É você usando esse repertório linguístico para falar de si, né? Então, isso é muito significativo para a criança pequena. E como é que isso tem que ser processado à medida que eles vão crescendo? Então, na segunda imagem que vocês estão vendo aqui, vocês estão vendo diferentes inícios de unidades. Mas unidades que, vamos lá, quando a gente vai falar de animais aquáticos, a unidade traz esse aspecto surpreendente. O que tem de diferente no fundo do mar? Quando a gente vai falar sobre as mudanças climáticas, os diferentes climas, enfim, eu trago também o tema como algo muito interessante, ou seja, algo que a gente vai descobrir juntos, enfim, como que os temas eles precisam ser colocados de uma maneira que despertem o interesse e que o estudante queira, queira conhecer, queira produzir informação sobre aquilo, e perceba que aquele tema, isso é muito importante, está completamente relacionado com ele, diretamente relacionado com ele. Então, esse é um tema importante para falar sobre algo que é muito significativo para ele. Só essas quatro habilidades, essas quatro competências seriam suficientes ou são suficientes no mundo real? Com certeza não. Então, a gente falou que vão surgindo a cada momento outras, e aí entra o letramento digital, a importância não só de usar diferentes recursos tecnológicos para dizer que eu estou levando tecnologia para a sala de aula. Usar um software para jogar um jogo da memória com os meus alunos é muito diferente de poder personalizar as atividades que eu vou mandar para casa de acordo com as dificuldades dos meus alunos e utilizando uma plataforma para fazer essa personalização, essa diferenciação. Então, eu poder dizer, bom, vamos lá, acabaram de entrar, é junho, e acabaram de entrar cinco alunos novos na minha turma que precisam ganhar repertório e que vão fazer essas atividades de listening, enquanto eu tenho alunos que estão voando, que estão indo super bem, que eu posso desafiá-los com essas outras propostas. Isso é um letramento digital que faz sentido na educação bilingue para o mundo real, e não um uso meramente mecânico de ferramentas tecnológicas, desculpem. E o que que passa, o que que acontece com a compreensão da multiculturalidade, as diferentes culturas que eu preciso trazer para a minha sala de aula? Por que que isso é importante? Isso é crucial, diria eu, no mundo real, não é, pessoal? Acho que aqui todo mundo conhece alguém que trabalha hoje dentro de um grupo de trabalho multicultural, que devido à pandemia e à maximização dos recursos das empresas, hoje essa pessoa tem um gerente na Argentina, um diretor na Venezuela, tem companheiros de trabalho da Espanha, enfim. E como é que fica essa questão de trabalho, de ser capaz, eu não estou nem falando aqui da língua, mais das habilidades, das soft skills necessárias aqui para dar conta desse tipo de situação multicultural. Então, como é que eu trago isso para a sala de aula? E aqui vocês têm um exemplo de uma situação muito simples que todos nós podemos fazer. Existem diferentes desafios, com toda certeza, mas existem ações muito concretas, específicas, que a gente pode ter. Então, quando eu vou falar de roupas, por exemplo, por que não utilizar esse momento para falar sobre como diferentes culturas se vestem e por que. A escolha das cores, a escolha mesmo das peças, né, de roupas, e aí fazer isso por meio de vídeos entre os meus alunos pequenos, aqui eu estou falando de educação infantil de novo, eles vão poder apreciar crianças de diferentes países cantando cantigas que existem também em português, então eles vão reconhecer a melodia e vão poder aprender não só a música, mas observar todos esses aspectos multiculturais que a gente está mencionando aqui. Isso é completamente possível em qualquer sala de aula, não é verdade? Existem outras que vêm surgindo, como a questão da carreira, então para quem trabalha com alunos aí dos anos finais do fundamental, do ensino médio, isso precisa estar muito presente, como eu vou preparando esse aluno para causar um impacto positivo no mundo, vou permitindo que ele tenha voz e tenha escolha dentro da minha sala de aula, para que depois ele consiga fazer boas escolhas lá fora, o projeto de vida, exatamente, Luiz Gustavo, o projeto de vida do ensino médio, então aqui ele tem três propostas, primeiro ele vai ter contato com um explorador, ou seja, uma pessoa real, uma pessoa como ele, a única diferença é que essa pessoa viu um problema no mundo, levantou e foi lá fazer a diferença, então ele vai conhecer uma história dessas, de um cientista, de um fotógrafo, enfim, que faz um trabalho que impacta positivamente a comunidade, e a partir dessa experiência ele vai ser convidado a escolher dentro de três propostas, qual ele decide, qual ele prefere desempenhar para poder mostrar o que que ele aprendeu, então aqui ele está em contato com diversas habilidades, com um conteúdo que é real e podendo fazer escolhas e podendo construir o seu conhecimento a partir das suas escolhas e mostrar o que ele tem de melhor para a turma e para o professor. Bom, existem outras tantas competências, não é? Aqui a gente trouxe um pouquinho das cruciais, mas então para poder pensar as competências, tudo está tão interligado, não é pessoal? Que eu preciso pensar também sobre os recursos que eu trago para a minha sala de aula. Que recursos são esses? São recursos reais? São recursos que existem no mundo real? Ou eu ainda trago aqueles textos que foram inventados para praticar determinada estrutura gramatical? Então, esse texto traz vários verbos no passado, ou seja, é um texto excelente para a minha aula de hoje. é com esse critério que eu faço essa escolha? Ou estou me munindo de textos que o meu aluno vai encontrar quando sair da sala de aula e que ele precisa ter essas habilidades de leitura desenvolvidas? Isso não é Amanda falando, não é expandir consultoria educacional falando, mas são resultados de exames internacionais como o PISA, por exemplo, que chamam a nossa atenção para isso, para como a preparação dos nossos estudantes em termos em termos de leitura, em termos de ser capaz de exercer a cidadania como isso, como a gente tem deixado a desejar nesse aspecto, não é? Os alunos brasileiros não alcançam o nível 2, que é considerado o nível mínimo para exercer a cidadania. Isso significa que ele não consegue identificar a ideia principal de um texto e não consegue relacioná-lo com outro texto que ele tenha lido previamente. isso é seríssimo. Então, quando a gente não traz esse material real para dentro da nossa sala de aula, nós estamos limitando o papel que o nosso aluno vai desempenhar na sociedade, coisa que eu tenho certeza que ninguém aqui quer. E hoje existem diferentes possibilidades de trazer o mundo real para dentro da nossa sala de aula e permitir que os nossos alunos produzam uma língua que extrapole os mudos da escola. Basta a gente investigar e encontrar as melhores maneiras de trazer toda essa informação para dentro da nossa sala. Garantindo o quê? Procurando o tempo todo garantir quais características e quais premissas. A educação bilingüe do mundo real exige que o aluno esteja no centro dos processos de aprendizagem, que ele seja capaz de construir o seu conhecimento, de falar sobre si de novo, como a gente disse, e do local ao global. esse movimento é muito importante. Então, começar sendo capaz de descrever o seu café da manhã. Eu sempre brinco com os professores quando eles me perguntam até que número eu tenho que ensinar para os meus alunos. E eu falo, ele já sabe o número da casa dele? Porque esse é o número mais importante. Ele já sabe falar a sua idade, o número da casa, quantos irmãos ele tem, um pouquinho mais velhos, o número do telefone. porque se ele não souber esses números que fazem parte da vida dele, o que não importa é se ele sabe contar até 100, até 200, até 300. Então, quando a gente coloca o aluno no centro do processo, é esse tipo de escolha que a gente vai fazer e que, de novo, todos nós que estamos aqui podemos fazer, independente dos desafios, independente dos contextos tão diversos que nós estamos enfrentando em sala. E eu não estou aqui, pessoal, tentando minimizar as questões que nós estamos vivendo, por favor. Mas eu estou aqui justamente para inspirar e estimular vocês a trazer esse conteúdo real para dentro de sala de aula, a apostar numa aprendizagem cada vez mais ativa dentro da educação bilingue e trabalhar todo o tempo com dois pilares em mente. Os nossos alunos, eles não sabem aprender. Eles não sabem, e a pandemia mostrou isso para a gente, na verdade, quantas aulas nós precisamos parar para ensinar os nossos alunos a organizar a mesa de trabalho? Com quantos pais precisamos conversar para dizer para eles, olha, ele não pode fazer aula no chão, ele precisa minimamente de uma mesa, de um caderno, que tal colocar a camiseta do uniforme para ele entender que a aula vai começar? Então, dessas questões tão atitudinais até os procedimentos de estudante pesquisar, resumir, julgar uma informação, ser capaz de dizer se é uma informação de qualidade ou não, se aquele é um bom site para fazer pesquisa ou não, agora imaginem fazer tudo isso na segunda língua. Quantos ganhos os nossos alunos não podem ter dessa experiência? Também, um outro pilar tão importante quanto aprender a aprender é aprender a fazer, não é? Então, com certeza, aprender a fazer, aprender fazendo. A Anne Marie Chetier é uma pessoa incrível, uma educadora com uma vasta experiência no processo de aquisição linguística, quando nós perguntamos para ela em um congresso em 2016, eu acho, como se aprende a falar? A resposta dela foi falando. E como se aprende a escrever? Escrevendo. Então, não tem outra. Se nós queremos formar alunos que usem a língua, nós precisamos permitir que eles usem a língua em sala de aula. Ai, Amanda, isso é tão óbvio. Será? Ou será que as nossas práticas de sala de aula ainda são práticas completamente controladas, em que os nossos alunos de novo precisam usar sete das dez palavras que estão no quadro, precisam se apresentar durante dois minutos e se não, eu desconto o ponto. Ou eu estou trazendo situações reais à língua com uma função social sempre dentro das propostas orais e principalmente das propostas escritas. Quem escreve, escreve para alguém por alguma razão. Ou eu ainda peço que eles escrevam frases. Escreva dez frases usando verbos no passado. Hoje eu estou com um simple pass na cabeça, gente. Ainda é esse tipo de proposta que eu tenho? Ou eu peço que ele escreva uma biografia, por exemplo, que é um texto, um gênero textual real que ele vai ler e que provavelmente ele vai produzir sobre si mesmo quando ele for tentar uma vaga em uma universidade em outro país, por exemplo. E sempre com foco no desenvolvimento de habilidades, como a gente vem conversando durante todo o nosso encontro de pensamento e de performance. Habilidades de pensamento, a gente já comentou um pouquinho sobre a taxonomia de Bloom e a gente vai voltar nesse assunto em instantes, não é? Mas é eu ir trabalhando numa crescente em desafios com os meus alunos e não ficando no topo da pirâmide. E a gente vai ver o que isso significa em instantes. E habilidades de performance, o que ele precisa fazer com essa língua? Ele precisa construir o que no final dessa aula para que eu possa dizer que ele domina o objetivo que eu tinha para a aula de hoje ou não. Então, não, percebam que não é um processo que pode ficar para o final do trimestre quando eu vou pegar minha pauta de observação e vou dizer hum, ele não é capaz de descrever a sua casa. Não. Mas isso precisa ser garantido aula a aula. Principalmente porque eu tenho uma geração muito ansiosa na minha sala de aula que quer um processo de aprendizagem visível e tangível. Ele quer sair todos os dias sabendo o que ele aprendeu. Então, percebam que para todas essas características façam parte da nossa aula, o nosso mindset precisa mudar enquanto educador também. A gente precisa garantir sempre a aplicabilidade do conhecimento que a gente já comentou aqui, uma aprendizagem que é cada vez mais personalizada porque a nossa sala de aula nunca foi tão heterogênea e, lógico, aqui a gente está pensando na segunda língua, mas não só na segunda língua. E se vocês conversarem com os professores da língua materna, vão ouvir essa mesma inquietação. Então, os alunos voltaram em momentos mais diversos dos seus processos de aprendizagem. e agora, como é que eu faço para garantir equidade? Ou seja, dar o que o meu aluno precisa para crescer e não dar tudo para todo mundo o tem todo. Então, essas propostas, esses exemplos que nós vimos até aqui, eles garantem exatamente isso. A possibilidade de diferenciar as instruções, o produto, de acordo com as necessidades do nosso estudante. E isso vai ser muito importante na educação bilingue. Nós não vamos conseguir resultados excepcionais, excelentes, como nós queremos, se a gente não passar por essa etapa do processo. Trazer, então, uma língua real, significativa, e que permita com que o aluno a use para resolver problemas reais. Então, a gente falou de intencionalidade. Intencionalidade é trabalhar cada vez mais na perspectiva da resolução de problemas, problemas cada vez mais complexos, cada vez mais profundos, e que garantam o desenvolvimento das habilidades do pensamento. Não me basta só um aluno que hoje conhece uma lista de dez animais da fazenda, mas eu preciso de um aluno que saiba classificar os animais em animais da fazenda e animais que não são da fazenda, que conheçam as suas características físicas, que saiba de animais que estão em extinção, quais são os animais da fazenda brasileira e quais são os animais da fazenda mexicana, por exemplo. esse tipo de raciocínio complexo é que eu preciso trazer para a minha sala de aula. E dessa forma eu vou formar alunos que são curiosos, que são desejosos por aprender, são responsáveis uns pelos outros e pelo mundo, porque eu vou trazer temas do mundo para a minha sala de aula. Lembrem-se que eu vou trabalhar sempre de uma perspectiva do local para o global. Alunos empoderados, alunos que persistem em frente aos desafios, porque eu vou trabalhar com resolução de problemas e o tempo todo eles vão estar ali usando cada vez um pouquinho mais de língua, cada vez se esforçando um pouquinho mais em entender os conceitos, em aplicar esses conceitos para resolver situações reais, para poder participar das brincadeiras, para poder desenvolver os projetos, entendendo que não há como pensar numa educação bilingüe no mundo real que não seja efetiva, que não tenha muita intencionalidade e muito propósito. Então, tudo que eu faço na minha sala de aula precisa garantir esses três critérios. E se eu passo por essa experiência, o que eu vou poder observar? Quais são as mudanças nos resultados que eu vou alcançar? Alunos mais autônomos, capazes de aprender sozinhos, de ir atrás de informação de qualidade, que resolvam problemas reais, que colaborem entre si para chegar em diferentes soluções, confiantes no uso da língua, protagonistas dos seus processos, capazes de pensar criticamente sobre o mundo, né? Vou desenvolver com eles um processo de aprendizagem que é motivador, que é atraente, que estimula, que é empático, né? Porque eles vão falar sobre si cada vez mais, vão conhecer mais sobre si e sobre o outro e esse outro pensando até numa comunidade global, algo que ele vai precisar no futuro próximo e desenvolvendo um aluno que é cada vez mais responsável e participativo. E tudo isso na segunda língua, a segunda língua permeando cada uma dessas experiências. Esse processo vai me garantir uma conexão muito maior com os meus alunos, mas dos meus alunos entre si, né? Uma paixão pelo conhecimento, experiências de aprendizagem cada vez mais significativas e resultados que são permanentes, que são sofisticados, que são reais e é realmente os resultados que o meu estudante precisa. E a gente falou um pouquinho da taxonomia que eu trago a pirâmide para quem não conhece, eu recomendo que vocês se aprofundem nesse tema porque a informação aqui é muito valiosa, pessoal. Quando eu trabalho com a taxonomia de Bloom, eu garanto o desenvolvimento de habilidades complexas de pensamento dentro da minha sala de aula bilingue. Os estudos indicam que a gente passa 70% do tempo da nossa aula na base da pirâmide, então trabalhando com as habilidades de pensamento simples, que é o reconhecimento de vocabulário, de informação e a compreensão. Em outros 20% do tempo, a gente está trabalhando nos dois níveis acima da pirâmide, que é a aplicabilidade do conhecimento e a análise. E somente em 10% da minha aula, pensem num ano todo letivo, no semestre que a gente está terminando agora, é que eu permito com que os meus alunos avaliem informação, avaliem atividades, avaliem propostas e criem algo verdadeiramente, personalizem o conhecimento que eles estão adquirindo. Então, a taxonomia, ela é muito utilizada no planejamento dentro da educação bilingue, para a gente garantir o avanço dentro da pirâmide. Em todas as aulas, com certeza não, mas a gente ser cada vez mais consciente de em que momento eu estou trabalhando com qual habilidade de pensamento. Isso traz muitos ganhos para a gente. Bom, e nesse momento, eu gostaria de responder um pouquinho das perguntas que vocês foram deixando tão gentilmente no chat, tem várias aqui, e vamos tentar responder algumas delas, como eu disse para vocês, se eu não der conta de responder todas agora por uma questão do tempo, vou deixar os meus contatos com vocês e vocês me mandando a pergunta, eu terei o maior prazer em tentar respondê-la para vocês, tá bom? Mas a primeira pergunta da Claudete diz o seguinte, como motivar um aluno tímido que não quer aparecer, que não quer falar no grupo? Ele gosta de trabalhar, mas não de falar em público. E a gente tem muitos alunos assim, não só na segunda língua, mas na língua materna também, né? Então, eu gosto de trabalhar com algumas propostas, Claudete, que sejam voluntárias. Por exemplo, quando eu faço um circle time, eu jamais exijo que os meus 30 alunos, vamos imaginar, falem, se expressem. Esse é um momento de comunicação voluntária. Então, quem se sentir à vontade para falar, por exemplo, sobre o seu final de semana, vai me contar. O que não significa, como você disse, que esse aluno que não se expressou, ele não está aprendendo, porque como você coloca aqui, ele gosta de trabalhar. Se você perguntar diretamente para ele, ele vai responder. Ele só não quer passar por esse momento de exposição. Então, quem fala, aprende, mas quem escuta também, já diz Joaquim Dolls, né? O oral ensina e o oral sem ensina também. também. Então, muitas vezes, depois de escutar quatro, cinco amigos, esse aluno tímido está pronto para se expressar. Então, essa é uma segunda dica, dar modelos. Muitos modelos para esse aluno para garantir que quando ele venha lá na frente, se a proposta assim exigir, que ele esteja mais confiante, ele tenha mais repertório. Isso pode ajudá-lo bastante. mas também, e a terceira dica, também respeitá-lo, né? Respeitar essa individualidade, porque nem todo mundo gosta de passar por uma situação como essa que a gente está vivendo aqui. Então, também permite esses momentos de escolha dentro da sala de aula. Bom, espero que eu tenha respondido um pouquinho, Claudete, e aí a gente vai para a próxima. Essa é uma pergunta da Eliana. Nas minhas aulas, eu vejo que os alunos que já fazem curso de inglês fora da escola, geralmente tem boa desenvoltura, enquanto os que nunca estudaram estão lidando com muita dificuldade. Alguns choram em casa. Nossa, isso é muito triste, né? Devido à falta de compreensão na hora de fazer uma tarefa. Como fazer para atrair esses que não têm conhecimento da língua, que não possuem inglês fluente e ficam totalmente perdidos? Que pergunta tão potente que dá também um webinar todinho, né? Mas o que eu poderia dizer para você nesse momento é que a personalização, a diferenciação, ela vai ser crucial na sua aula. Então, como você tem dois perfis de alunos tão marcados, alunos com desenvoltura, alunos que ainda estão se acostumando com a língua, dentro de um mesmo tema, você precisa pensar em propostas diferentes para esses dois grupos de alunos, né? e tranquilizar. Isso é o mais importante, acolher e tranquilizar esse aluno e essas famílias que estão tendo dificuldade. Então, contar para eles, por exemplo, da sua experiência como estudante. Como é que você foi aprendendo, pedir que esses alunos que tenham mais desenvoltura, apoiem esses alunos, trabalhar muito em grupo, muito em propostas colaborativas, para que uns ajudem os outros. Com certeza, esse aluno que não tem tanta fluência, ele tem uma habilidade que o fluente não tem. De repente, ele é muito criativo. Então, imagine só que dupla potente, um que é muito criativo para escrever um texto, com outro que tem muito vocabulário. Então, lançar a mão desses agrupamentos produtivos, isso pode te ajudar também. São duas dicas que eu espero que te ajudem. Depois você me conta lá na página da Expandir, tá bom? É uma pergunta da Fernanda, pessoal. Como alcançar o topo da pirâmide se a base não está bem solidificada? Ai, Fernanda, olha, também aqui a gente poderia fazer, vocês estão me dando muitas ideias para próximos webinars, hein? Não tem como, né? Então, não tem como a gente, por isso exatamente que é uma pirâmide. Então, aqui é um visual, um recurso visual para a gente entender que a base tem que estar muito solidificada antes de que eu caminhe para as habilidades de pensamento mais complexas. E se a gente parar para pensar, isso faz muito sentido. Como é que eu posso esperar que um aluno avalie uma informação que ele não compreendeu? Então, se eu pergunto direto para ele, o que você achou do texto, mas não garanto o reconhecimento e a compreensão da informação do texto, como é que ele vai poder dar a opinião dele se ele não entendeu nem o título? Então, a resposta seria, Fernanda, que nós precisamos garantir a base antes de caminhar com as outras habilidades, sem dúvida. Mas o desafio é não ficar só na base. Uma vez que a base esteja solidificada, a gente caminhar numa perspectiva de crescimento. Esse é o grande desafio que a gente tem por aqui. E aí, a gente vai para a última pergunta, tá, pessoal? Pessoal, vamos lá. Deixa eu encontrar aqui. Deixa que ele participe, isso. Na verdade, olha, na verdade, eu consegui responder todas as perguntas de hoje. Sim, Grace, sim, tenho essa informação em inglês e espanhol. Me manda uma mensagem com todo prazer eu encaminho esse material para você, tá bom? E para quem quiser também ter os slides pessoal, é só me mandar uma mensagem pelas páginas da Expandir e eu vou ter imenso prazer em mandar essa apresentação para vocês, tá bom? Aqui eu trago para a gente fechar a nossa conversa de hoje essa citação da Anne-Marie Chattier que a gente já conversou durante o nosso encontro, mas que eu acho super importante reforçar aqui que não há como esperar um uso significativo da língua se a gente não promover isso em cada uma das nossas aulas, não é verdade? Então, que a gente fique com a clareza de que intencionalidade e eficácia elas vão garantir essa educação bilíngue para o mundo real. Muito obrigada pela companhia de vocês, aqui eu deixo os meus contatos, os contatos da Expandir, mandem mensagens, contem para mim as experiências de vocês e que essa comunidade de aprendizagem não pare por aqui, que a gente continue conversando e crescendo juntos em experiências na reflexão sobre a prática, como já diz o nosso mestre Paulo Freire. Eu espero de verdade que tenha sido um momento tão produtivo para vocês quanto foi para mim e espero ver todos vocês em breve. Um forte abraço, tchau, tchau! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma